Sabe por que passo e finjo que não te vejo Porque a tua cara é hoje o meu maior desejo Tu evapora com a minha tolerância Eu te dei abertura, então não vem de confiança Não vem me rotular, não trago em caixa direito E me respeita se tu quer respeito Não vou te mostrar que hoje eu tô a peça Mas nada me impede de te xingar na minha cabeça Eu quero que tu fala, vai tomar no cu Parar de tomar conta da minha vida Vai pra puta de caril, pra onde já se viu Hoje eu tô tipo tolerância zero Eu quero que tu fala, vai tomar no cu Parar de tomar conta da minha vida Vai pra puta de caril, pra onde já se viu Hoje eu tô tipo tolerância zero Tu evapora com a minha tolerância Eu te dei abertura, então não vem de confiança Não vem me rotular, não trago em caixa direito E me respeita se tu quer respeito Não vou te mostrar que hoje eu tô a peça Aonde já se viu, pra onde já se viu Hoje eu tô tipo tolerância zero Eu quero que tu fala, vai tomar no cu Parar de tomar conta da minha vida Ai pra puta de caril, pra onde já se viu Hoje eu tô tipo tolerância zero Eu quero que tu fala, vai tomar no cu Parar de tomar conta da minha vida Ai pra puta de caril, pra onde já se viu Hoje eu tô tipo tolerância zero Eu tô tipo tolerância zero Eu tô tipo tolerância zero Eu tô tipo tolerância zero